Agora a gente vai falar, voltar a falar sobre a gagueira. A gente já bateu um papo aqui com os nossos entrevistados sobre a gagueira e vocês já devem ter ouvido falar de algumas simpatias, não é? Pra certos casos. Pra gagueira tem várias. Olha essa aqui, vamos olhar. Tem a do pintinho, simpatia do pintinho. Você compra um pintinho bem novinho e coloca esse pintinho pra piar dentro da boca da pessoa gaga. Dizem que é tira e quebra. Vamos ver uma outra aqui. Tem a simpatia do papel. O que é essa simpatia do papel? Tem que ser um papel sem linhas, um papel branco mesmo. Você escreve o nome de batismo da pessoa três vezes e embaixo do nome coloca Gagueira te joga no fundo do mar, para que vá na correnteza e nunca mais venha me incomodar. Ou se você estiver fazendo pra outra pessoa, coloca o nome dessa outra pessoa com essa mesma frase então. E tem uma outra que também é bastante conhecida, a simpatia da colher de pau. O que que é ela? Você tem que bater com uma colher de pau nas costas da pessoa fazendo uma cruz e depois pega a colher e coloca em um lugar onde tenha bastante folhagem verde. Sei lá, não custa tentar.